Música Sejam todos bem vindos a mais uma videoaula do canal Artesafira Meu nome é Alex Aguiardi e hoje vou mostrar pra vocês bem rápido como montar esse arranjo Quem não viu a primeira videoaula, o link vai estar no final do vídeo Já deixe aí o seu curtir, que só assim vai contribuir pro canal Clique nesse sininho que está aparecendo aí, que toda vez que postar vídeo novo vai aparecer pra vocês Se inscreva no canal, clique nesse botão vermelho e se inscreva Que só assim o canal vai crescendo E essas são minhas redes sociais, se caso vocês queiram falar comigo Tá ok? Esse vaso aqui, vocês podem vender ele por 50 pra mais, tá? Tudo depende da região Então, se caso vocês forem usar esse matinho aqui, falso Daí vai ficar um pouco mais caro Porque cada matinho desse aqui, pelo menos na minha cidade Custa em média 10 reais Tá ok? Então tem 4 matinhos aqui, então só o matinho já dá 40 Mais o vaso Mais o vaso Daí já dá quase 50 reais Então se forem fazer aquele matinho falso que eu ensino Vocês podem vender a 50 reais Se forem utilizar esses enfeites de plástico Aí vocês podem vender aí a 70, a 80 reais fácil Tá ok? Os frisadores utilizados foram esses aqui, ó Esses 4, tá? São todos do site da Flores Criativa Caso vocês não tenham O link do site vai estar abaixo E o cupom de desconto é esse que está aparecendo Tá ok? Espero que vocês gostem dessa aula E tenham todos um ótimo dia Quer trabalhar por conta? Ter o seu próprio negócio? Chega de padrão? Então eu estou aqui para te apresentar uma oportunidade incrível Seja professor de curso de flores em ERA Estamos buscando revendedores em todo o Brasil Olha só, se você quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio investindo bem pouco Essa é uma ótima oportunidade para você Normalmente aí os ganhos de professores de curso de flores em ERA Ultrapassam os 8 mil reais mensais Tá? Então essa é uma oportunidade bem bacana aí Para quem quer trabalhar por conta e ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo aqui Eu vou deixar o link do nosso site Onde está escrito detalhadamente Como você pode ser um revendedor das nossas peças em curso de flores de ERA A gente está buscando apenas um revendedor por região do país Então se você quer ser professor aí na sua região Revender peças nossas aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar apenas um revendedor por região Os cursos de flores normalmente os professores dão dois cursos mensais Trabalhados em torno de 15 dias mensais O faturamento aí podendo chegar e até ultrapassar os 8 mil reais Então é uma ótima renda aí Para quem quer ter a independência financeira E chega de patrinho Você vai ministrar então em torno de dois cursos mensais E revender as nossas peças E o melhor, você não precisa ter estoque Você apenas compra as peças que você vai utilizar no curso A gente dá todo o treinamento para você Desde o treinamento de vendas Treinamento de marketing Como você fazer a venda Como você fazer a divulgação de curso Então se você já faz belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade para você Ou se você já ministra curso e não revende peças Também é uma ótima oportunidade para você Ter ótimos ganhos mensais aí Ter o seu próprio negócio Se você ainda não conhece flores em EVA No YouTube tem várias vídeo-aulas nossas aí Ensinando todo o passo a passo de como fabricar flores em EVA Então se você quer ter o seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, o e-mail, o WhatsApp Tudo para você entrar em contato com a gente aí E ser o revendedor aí na sua região Lembrando que vamos pegar apenas um revendedor por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio aí na sua região Entre em contato com a gente agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você Esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá Então agora é bem simples Vamos pegar aqui o vasinho Um pedaço de argila Vamos deixar aqui Pegar o jornal Para colocar em volta Para que assim A argila não fique se mexendo Ok? Está preso Aqui depois disso Vocês podem utilizar cascas Ok? Ou musgo Ou areia Ou pedra Qualquer coisa para tampar Feito isso Vamos pegar aqui o cabinho Quem não sabe fazer No final do vídeo Vai para o passo a passo É bem simples Vocês primeiramente Vamos colocar aqui Pegar a fita floral E só ir rodar Sem segredo Está ok? A quantidade É com vocês Vou deixar aqui Vamos atravessar Não tem segredo não Só atravessar normal Apertem bem a argila Lá na flor Ok? Aí se caso Vocês quiserem Tem os matinhos falsos Que eu fiz com EVA As videoaulas Também vai estar aí No canal Para quem quiser fazer Vou comprar Estes daqui Estes daqui já são de plástico Já são diferentes Aí você pode espalhar As flores de girassol Um vasinho básico Que dá para vocês Deixar no centro De mesa Ou até mesmo No canto Bem simples Fácil Tá? Quem não viu A primeira videoaula Eu ensinando a fazer O girassol O link vai estar aí Depois no No vídeo Vocês depois É só terminar De forrar Com as cascas Aí vai cobrir Bem a parte de baixo E o arranjo Já fica terminado Tá? Vocês quiserem também Adicionar dois grupos Maiores de artesanato Um é flores de EVA E outros artesanatos Outra é arte safira Flores e bonecas de EVA Lá vocês podem postar Qualquer tipo de coisa E também Postar qualquer tipo de coisa Sendo artesanato Tá ok? E também vendê-los Qualquer um Qualquer coisa Que não seja artesanato A publicação Será excluída E a pessoa Será banida Dos grupos Tá ok? É bem simples Vocês viram aqui Já deixa o joinha Tá? Clique aí Nesse sininho Se inscreva no canal Que só assim O canal vai crescendo Tá ok? Espero que vocês Tenham gostado Dessa demonstração Bem rápida Fique com Deus Meninos Até a próxima videoaula E fiquem na paz 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 Legenda Adriana Zanotto